Olá, saudáveis pessoas! Tudo bem com vocês? E você que está me ouvindo, tudo bem? Aqui é o professor Rafael, narrando mais uma história para você. Seja muito bem-vindo! Para você que acompanha a sequência Antecedentes Históricos da Enfermagem, daremos sequência com nossa cronologia, falando sobre a saúde e o cuidar monástico medieval. Antes de continuar, eu te peço que você compartilhe esse vídeo, espalhe essa ideia, pelas suas redes sociais inclusive. É muito importante para mim, eu faço esse conteúdo com muito carinho, visando contar essa história para você. Você que já é inscrito, divulgue, façamos juntos essa história chegar a mais pessoas. Você que chegou agora no canal, se inscreva, não custa nada e você terá acesso a muitos conteúdos da área da saúde em geral. Se você quiser, pode me adicionar no Facebook com o meu nome completo, igual ao do canal, Rafael Lustosa Ribeiro. Ou no Instagram também. Você pode me seguir, e eu agradeço desde já se você fizer isso. Agora, seguindo com o nosso contexto, o marco de entrada na Era Medieval é a queda do Império Romano, resultado de uma crise que se instalou a partir do século III d.C. Desagregação é o termo que os historiadores utilizam para explicar a queda desse Império, que aconteceu em 476 d.C., quando o último Imperador Romano, Rômulo Augusto, foi destituído por Odoacro, rei do povo germânico Érulo. Assim, do século V até o século XV, tivemos a Idade Média. Do século XV em diante, onde chamamos de Era Moderna, trataremos depois com outros temas históricos de enfermagem e saúde. Até aqui, nos podcasts anteriores, tratamos de compreender como eram os conceitos de saúde e enfermagem na Antiguidade. Vimos evoluções que ocorreram com o alvorecer da ciência e desenvolvimento da reflexão filosófica, bem como tratamos, antes de tudo, de falar sobre o instinto humano e o autocuidado da preservação a partir do senso de sobrevivência. Ao se falar em Era Medieval, então, o que lhe vem à mente? Cavaleiros? Magos? Com poderes? Reis e rainhas? Igreja e poder religioso? Fogueira? Inquisição? Bruxas? Fato é que, após a queda do Império Romano Ocidental, várias divisões políticas foram sendo feitas. Dentre elas, os germânicos e os anglo-saxãos, que não aceitavam a cultura do Império Romano, se organizaram em formatos culturais distintos do que era posto nos territórios onde hoje são, Alemanha e Reino Unido, de maneira com que os romanos se colocavam com as estruturas de saneamento básico, água e esgoto em desenvolvimento urbano organizado nas cidades imperiais espalhadas em todo o mar Mediterrâneo. Nem sempre os germânicos e os saxãos aceitaram as culturas e mantiveram algumas características tecnológicas. O conceito de valetudinária, por exemplo, que eram os locais para cuidar dos soldados feridos, e os infirmitórios, que geralmente possuíam uma farmácia e um jardim com plantas medicinais, eram de domínio do conhecimento das ordens católicas cristãs. Esse tipo de cultura e tecnologia foi sido mantida. Ataques de povos chamados bárbaros, aqueles que não aderiam à cultura imperial romana, começaram a ocorrer com frequência através de invasões das cidades para saques e tomadas territoriais. Os árabes e os otomanos retomam grande parte do território que foi ganho bem antes do Império Romano se formar, nos tempos alexandrinos, e ganham força com um sultanato revigorado e controle do Oriente Médio e tentativas de retomada da Europa Oriental. A Europa passa por colapsos intensificados até o século X, mas a cultura religiosa da Igreja Católica Apostólica Romana Cristã se mantinha fortalecida, e era o bastião que ainda controlava por meio de influência o comportamento das pessoas. As cruzadas, movimentos conhecidos pelo deslocamento da cavalaria da Europa Ocidental até as divisões orientais rumo a Jerusalém para retomar a Terra Santa, é marca bélica dos séculos XI ao XIII. Feridos em batalha, recebiam cuidados medicinais pelos monges e freiras das ordens católicas, de maneira voluntária. A mais conhecida dessas ordens era a dos hospitalários de São João de Jerusalém, e a Ordem Beneditina. Eram financiados pelo dízimo de lordes, donos de terra, dos tempos das indulgências, que tinham uma organização diferenciada da época quanto a tratar de soldados feridos nas duras batalhas pela conquista da Terra Prometida. Um adendo aqui, o que seriam indulgências? Indulgências era quando, em troca de uma parte de vivência no céu após essa vida, os lordes, as pessoas vendiam algo, davam algo para a igreja em troca de uma oportunidade de vida eterna após morte no céu. Vale lembrar que doenças como lepra, tuberculose, tifo ou outras doenças transmissíveis eram fatais para quem fosse portador. Todavia, técnicas de limpeza, de ferimentos com água, nem sempre limpa, compressão de ferimentos para evitar sangramentos, uso de calor e frio, já eram práticas utilizadas. O principal analgésico era o álcool, mas o ópio era muito utilizado. Inclusive, até o século XIV, o comércio da papoula e do ópio era livre. Duas linhas traçam visões da Idade Média. As duas são reais. Uma é a visão renascentista, que traz a realidade de maneira mais dura, e a outra é o romantismo, que procura algum glamour nesse tempo. Assim, até hoje, somos levados a pensar em belas histórias e contos para um tempo onde a saúde era precária. A expectativa de vida das pessoas não chegava nem a 40 anos, e o acesso às condições dignas de vida era privilégio de poucos. Só quem fosse dos poderes do clero, corte ou fosse da cavalaria, teria mais condições de organizar a sua vida de maneira mais próxima do que seria saudável. Grandes doenças, como a peste negra, que foi responsável por extinguir um terço da população europeia, entre 1347 a 1350 expõe esse sofrimento. As pessoas viviam de trocas, trabalho por comida, produção por produção, e dessa maneira nós tínhamos o feudalismo. Em grandes cidades, mal planejadas, era comum as pessoas depositarem suas excreções em latrinas, que depois eram jogadas pela janela dos fundos das casas em algumas ruas. O odor atraía moscas e outros tipos de infestação. E quando se fala em infestações, as comidas não podiam ser armazenadas. Os infirmitórios, agora refletindo sobre essa palavra, similar ao que seria enfermatório ou enfermaria, e seu modelo de montagem se expandiram pelas ordens beneditinas. E o conhecimento dos cuidados medicinais e do cuidado com os enfermos foi sendo passado para as pessoas que se interessavam em estudar sobre esses temas. A enfermagem tinha práticas leigas. Já era parte de uma tendência feminina de trabalho, onde não só as freiras, mas outras mulheres voluntárias, se colocavam a aprender sobre essas práticas. Procedimentos médicos, como o tratamento de hemorroidas, ou mesmo a trepanação, para alívio de pressão intracraniana, ou para finalidades de tentar curar a mente dos indivíduos que eles acreditavam serem loucos ou possessos por demônios, no caso da igreja católica e da sua visão, a operação de cataratas, ou qualquer coisa que escamasse os olhos e cegassem, nem sempre bem sucedidas, ou mesmo técnicas como a lavagem intestinal, eram práxes da época, de uma maneira muitas vezes precária. A função da parteira é algo que foi surgindo mais adiante. Procedimentos médicos, como alguns tratamentos mais complexos e cirúrgicos, ainda estavam em desenvolvimento. Não existia cesárea. A primeira cesárea que se tem relato foi praticada no ano de 1500, mas não é um assunto que vamos tratar aqui a parte cirúrgica. Porém, a função de parteira é algo que começa a ser aprendido entre mulheres de maneira experimental, o conhecimento de mães passam para as filhas, e mais antigamente era visto como posição de destaque e liderança de uma mulher em uma tribo ou província, uma função intimamente ligada com a práxis dos cuidados de enfermagem. E isso passa a ter parte da cultura de muitos povos na Idade Média. Os cuidados pré e pós-parto eram práticas que foram se consagrando no que se tornaram técnicas de cuidado futuramente. Todavia, a Igreja detinha ainda a palavra acerca do que era permitido praticar ou não. Até o século XIV e XV, os estudos de anatomia foram sendo cada vez mais avançados, mas ainda eram medianos comparados ao que se tem após os estudos de causa-morte na Era Renascentista, e a incorporação da anatomia nas universidades começa a fazer parte do estudo com os quais os médicos teriam que desenvolver seu entendimento de anatomia e fisiologia. A enfermagem estava com uma conotação de sacerdócio voluntariado. Ainda não era vista como profissão. E mesmo no pós-monástico, a enfermagem se via enclausurada em hospitais no domínio das ordens religiosas, servindo a práxis médicas na retaguarda de cuidados pós-intervenções das práticas de medicina. Adiante com a evolução sociopolítica e queda do feudalismo, nós temos as tendências das organizações financeiras com o advento do capitalismo, linhas de profissionalização da enfermagem que começam a surgir pela Europa. Assim daremos sequência a essa transformação em breve. Aqui termina nossa série de podcasts dos antecedentes da história da enfermagem. Em seguida, trarei outra série denominada O Legado Nightingale, onde vamos tratar da precursora da enfermagem profissional. Florence Nightingale será retratada em sua história de vida, seu legado e suas influências pelo mundo. Se você gostou, deixa seu like e não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. Eu agradeço muito por você ter prestigiado esse trabalho. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!